do E. Mas a gente já fez duas letras aí, que fizeram um desenho, um desenho, um desenho, um desenho de trabalho, e algumas pessoas que acham que são vocês. Tchau, tchau. E o negócio é rock, e o negócio é rock, e o negócio é rock. E o negócio é rock, e o negócio é rock. O samba mandou me chamar, o samba mandou me chamar. Não posso mais, que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. E o negócio é rock. 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 Do fundo desse peito é chamas Mas meu coração ainda bate apaixonado Mas sinto saudades Quero te ver Amanheci, tu esconhe Eu e você, um sonho Tenho medo de acordar e viver em alto mar Sem poder voltar para os seus passos Cada braço que eu sustenta, o meu regaço Cada beijo que eu aumenta, meu desejo Volta que eu vejo a nossa, a nossa união Bom dia, bom dia Volta que eu faço promessa pra Nossa Senhora Pra Santa Luzia, bom dia A canção de amor pra você Do fundo desse peito em chama Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades Quero te ver Amanheci, tristonho Eu e você, um sonho Tenho medo de acordar e viver em alto mar Sem poder voltar para os seus braços Cada braço que eu sustenta, o meu regaço Cada beijo teu aumenta, meu desejo Volta que eu vejo de novo a nossa harmonia Bom dia, vamos aqui Danção de amor pra você Vai dizer Vai dizer Que sempre foi o concerto de saudade Dos velhos tempos que eu tenho ensado Vem lá, vem nosso que eu só perdoou E eu vá dizer Que a minha paz depende da vontade E da bondade divina dessa moça Nem perdoar, mas sentimento jurado Vai dizer Ora, vai dizer Que ele sem mim não tem felicidade Que fosse igual não há felicidade Leva o recado, meu amado alô Vocês, vamos cantar No amor E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto